O que é isso? 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 Não foi de filmar o que aconteceu com o trabalho dele lá. O guarda municipal repetiu. Lançaram o Caes pra lá e escondendo o que estavam fazendo o período lá. Essa é a senhora do Caes aí, a polícia do Caes. A polícia do Caes, a polícia do Caes. A polícia do Caes.